Essa tragédia que aconteceu com vocês aí no Japão, a gente fica muito triste. Eu peço para que vocês continuem tendo essa coisa positiva dentro do coração de vocês, essa energia boa que vocês passam com todas essas dificuldades. Isso é o mais importante da vida da gente, que a gente tenha fé, que a gente acredita. O meu coração, da minha família, para vocês é japonês. Um abraço. Re-kick off Japão. Eu, como capitão do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar para vocês, o povo japonês, que nessas horas difíceis o povo japonês sempre tem aquele algo a mais, que é a força de vontade, a determinação. Então eu conto com o apoio de todos vocês. WikiCoff Japan.